Para provar que o lugar de criança também é em exposição de arte, a Crescer vem visitar a mostra Proibido Não Tocar, em cartaz aqui no Sesc Pinheiros. Vera, você é artista plástica, atualmente você mora na Itália. Como é que começou o seu envolvimento com essa arte do Munari? Eu já conheci a obra de Munari como designer, como artista plástico e eu fui visitar essa mostra em Milão e achei fantástico a possibilidade de oferecer para as crianças um espaço de museu preparado para elas, para a idade delas, adequado, onde elas pudessem tocar, onde elas pudessem interagir com as obras, sem que ninguém falasse, dá um passinho para trás, põe a mãozinha para trás. Não, ao contrário, estimulando as crianças a irem ao encontro dessa obra. Como é que é essa questão para a criança menor, né? Porque até a faixa etária de 2 a 6 anos, para eles é mais importante essa questão do tocar, né? Eles não têm condições, as crianças, nessa primeira infância, de absorver o mundo sem estar utilizando todo o corpo. Apenas através dos olhos, como um adulto, que já desenvolveu algumas habilidades. Então eles precisam entrar em contato com o mundo mesmo, através dos olhos, mas também das mãos, do corpo, de corpo todo. Então como é que fica, Vera? Por exemplo, o pai não leva a criança para o museu? O museu faz parte da vida. Quer dizer, a criança vai ser apresentada a tudo que compõe o universo, inclusive o museu. O importante para a Munari é que a criança conhecesse um museu adulto, vamos dizer assim, mas que tivesse também um museu que introduzisse essa criança ao museu do adulto. Porque se ela só vai no museu, onde ela tem que ficar com a mãozinha para trás, olhando e não entendendo nada, ela cresce achando que o museu não é um lugar adequado, um lugar legal, e ela então acha já, como tantos adultos, que o museu não é um lugar legal. Se ela vem para um museu onde foi feito, pensado para a idade dela, e ela vai, se diverte, ela vai tirando essa ideia, ou nem construindo uma ideia de museu negativa. E aí é que está a importância até, por exemplo, de uma exposição como essa, a gente tem um monitor que explica o que eles estão fazendo, como você disse até, para não se transformar num playground. Essa mostra aqui, a proposta dela é que os monitores façam parte desse processo de formação da criança, que eles consigam orientar as crianças a perceber o que elas estão fazendo, e não só as crianças, mas também os pais. Por isso que é uma proposta que as crianças vão estar sempre o tempo inteiro junto com os pais, para que os pais percebam que quando dão uma atividade para a criança, expliquem para a criança o que elas estão fazendo, façam ela perceber que cor é aquilo, que textura, se muda a temperatura, quer dizer, todos esses detalhes, que às vezes, quando você está brincando, a criança não percebe, mas se o monitor chama a atenção, ou se o pai chama a atenção, percebe isso, percebe aquilo, a criança vai percebendo. E ela vai ter condição de, num futuro, observar uma obra de arte e perceber tudo o que existe, toda a riqueza que existe dentro de um simples quadro. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma